Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a homenagem que o presidente Michel Temer vai receber de representantes do setor de biodiesel. Acompanhe. Estamos acompanhando ao vivo de Brasília uma cerimônia em homenagem ao presidente Michel Temer, que será oferecida por representantes do setor de biodiesel. Boa noite a todos. Minha saudação ao presidente Michel Temer, minha saudação ao ministro Padilha, a minha saudação ao deputado Evandro Gussi, presidente da Frente Parlamentar do Biodiesel, e, saudando ele, nós saudamos a todos os parlamentares aqui presentes. Minha saudação ao Diego, presidente da Ubrabil, senhoras e senhores. Na recepção ao presidente, conversando com o deputado Evandro Gussi, estamos colocando a necessidade de agradecer e também comemorar. E é isso que nós estamos tendo a oportunidade de fazer no dia de hoje. Então, o nosso agradecimento ao presidente, ao ministro Padilha, ao todo o Ministério de Minas e Energia e todas as autoridades que se envolveram ao longo do mandato do presidente Michel Temer para crescer a utilização do biodiesel. É bom lembrar, presidente, que nós passamos no seu governo de B8 para B10 e, baseado na legislação, criamos todas as condições. O CNPE definiu, o senhor deu apoio, para continuarmos crescendo um ponto percentual ao ano, ou seja, passando para B11 em 2019 e assim por diante, até chegar em B15 em 2023. Ao mesmo tempo, houve uma transformação muito importante com a liderança do Rússi, com a compreensão de todos os parlamentares e com a visão do senhor presidente. Nós implantamos as bases do Renovabil, que é um programa de caráter ambiental e que dá um diferencial para o Brasil continuar sendo referência em combustíveis renováveis. Então, reforçamos a nossa gratidão ao presidente, a toda a equipe do Ministério de Minas e Energia e aos parlamentares. Muito obrigado, um abraço a todos. Em seguida, convidamos a fazer uso da palavra o presidente da União Brasileira do biodiesel e bioquerosene, o Brabil, Juan Diego Ferrez. Excelentíssimo, senhor presidente, Michel Temer, senhores ministros, senhores senadores e deputados federais, senhores dirigentes de entidades e de empresas da agroindústria. Obrigado. Enquanto dá a mão, senhor. Senhoras e senhores, após três meses e dezenove dias ocupando o cargo de presidente interino, sua excelência, o presidente Michel Temer, assumiu definitivamente a presidência da República em 31 de outubro de 2016, ainda com uma mistura B7 no biodiesel. Em meio a uma recessão grave com juros e índices de inadimplência elevadíssimos no país, desemprego também elevadíssimo, temos muito a falar de uma obra magnífica, de um timoneiro experiente, desprendido, que conseguiu conduzir um transatlântico à deriva, a bom porto, o Brasil, a uma eleição democrática, transferindo o poder aos eleitos, o que ocorrerá a brevidade. Após urgentes reformas que se faziam necessárias nesse período de transição, que interromperam o mais longo período recessivo desde a década de 90, recolocaram o país pacificado dentro do estrito respeito à Constituição de 88, na rota da estabilidade e do crescimento econômico, pronto para uma nova fase em direção ao futuro que o Brasil merece, e na busca da eficiência, da justiça e do bem-estar geral, social e rumo à modernidade. inserido globalmente com o reconhecimento das demais nações pela defesa intransigente da sustentabilidade do planeta. Isso tudo em menos de dois anos e meio de governo. Ninguém poderia negar que esse conjunto representa uma obra magistral que será, por sempre, reconhecida pela história do presidente Temer. Presidente Temer, com firmeza e serenidade, V. Exª montou uma equipe competente em todas as áreas, estabilizou a economia, reduziu os juros e domou a inflação. Com muito esforço, aprovou a reforma trabalhista, a PEC do teto dos gastos, o REFIS, a reforma da educação do ensino médio, a renegociação da dívida dos Estados, promoveu a diminuição de ministérios, dos cargos de confiança e muitos outros feitos sem os quais a transição virtuosa não poderia ter se viabilizado. Dentro de todas as realizações em tão curto prazo, destacam-se também os feitos na área de energia. Foram retomados os leilões de petróleo pela ANP e definidas condições adequadas de segurança regulatória e legal para a retomada dos investimentos privados. Foram realinhadas as bases para a reconstrução do setor de gás natural, retomada do setor de distribuição de energia elétrica, da promoção da energia eólica e fotovoltaica, dos investimentos na energia nuclear e, finalmente, a sua maior obra, a formulação, a aprovação de diretrizes e a aprovação do Renovabio. A Política Nacional de Biocombustíveis, Lei nº 13.576, de 26 de 12 de 2017. Sem subsídios, equacionando o processo de descarbonização sem a criação de novos impostos, simplesmente criando um programa de certificação de eficiência energética e ambiental para promover ganhos de produtividade, redução de custo e redução de preço ao consumidor. Totalmente sintonizados com os objetivos e compromissos do Brasil no Acordo do Clima. Foram tão expressivos os apoios que o projeto de lei do Renovabio apresentado na Câmara dos Deputados pelo deputado Evandro Guzzi, aqui presente, foi aprovado no regime de urgência por 299 votos a favor e apenas nove contra e foi aprovado no Senado por aclamação. Tudo isso em menos de um mês. o Renovabio foi um projeto construído com amplo diálogo em todos os segmentos da sociedade, contou com fundamental apoio de governo, minas e energia, meio ambiente, casa civil, fazenda, planejamento, agricultura, indústria e comércio, ciência e tecnologia, integração nacional, relações exteriores, assim como a NP, a EPE, a Embrapa, entre outros. Com o Renovabio, o Brasil fez história e reafirma sua referência internacional na área da energia limpa, o que tem sido comprovado pela adição internacional e o reconhecimento alcançados através da plataforma para o biofuturo. O Renovabio não se refere apenas ao biodiesel, mas também ao etanol, biogás, biometano e bioquerosene. Senhoras e senhores, apenas no biodiesel, o presidente Temer promoveu durante o seu governo o crescimento de programas de B7 para B10, crescimento superior a 70%, considerando também o aumento do consumo. Ainda o mais importante feito foi a sanção presidencial da resolução do CNP, que determina o crescimento da mistura obrigatória do biodiesel, começando por 11% a partir do 1º de junho de 2019 e aumentando progressivamente ano a ano com incremento anual de 1% para atingir o B15 em 1º de março de 2023. Com isso, conferindo a previsibilidade de tom reivindicada pelo setor. Presidente Temer, trago uma mensagem de um amigo seu pela sua responsabilidade do cargo secretário da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, não pode estar presente hoje nesta cerimônia. O ministro Odassi Klein. As oportunas palavras empregadas pelo ministro Odassi Klein são muito fiéis ao meu pensamento pessoal e refletem os sentimentos de estima, consideração e admiração de todos os presentes que justificam esta homenagem. Por isto, penso, venha para fazer a leitura textual. Estimado, Juan Diego Ferrez, que sou eu, por acaso, cumprimenta o bravio pela iniciativa de homenagear o presidente Michel Temer. Hoje, isto demonstra a postura de uma organização que não busca somente ver atendidos os seus pleitos pelos governantes, mas também reconhece as decisões tomadas, além do interesse corporativo, em favor do Brasil e dos brasileiros. O presidente Michel Temer, não apenas no exercício da presidência da República, mas nas outras posições ocupadas anteriormente, sempre defendeu os avanços no Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel. Como chefe do Executivo, garantiu o aumento paulatino da mistura obrigatória ao óleo e o diesel para chegar futuramente aos 15%, que já foi uma grande conquista para o setor. Se tiver oportunidade, rogo transmitir ao presidente Michel Temer o que houve, também o meu reconhecimento pessoal pelas medidas que encaminhou e pelas decisões que tomou. Repito que achei nobre o gesto da homenagem ao final de governo, entendo que isso não se constitui apenas no reconhecimento à pessoa, mas à demonstração ao futuro governo que no interesse público essa postura precisa ter prosseguimento. Ao homenagear a pessoa, a entidade também está afirmando e defende a continuidade do legado. Um afetorso braço, Odassir Klein. Finalizando, senhor presidente, conte conosco, senhor presidente, da mesma forma que o Brasil continuará contando com vossa excelência. O lugar de honra na história desse país, vossa excelência, já conquistou. Mas nessas turbulências democráticas que cada vez mais se apaciguarão, dando lugar a uma nova sociedade, cada dia mais justa, mais desenvolvida e também mais lúcida, já navegamos bem, mesmo com ventos tormentosos, em grande parte graças à liderança firme com que o senhor soube nos conduzir nestes dois anos, um pouco mais, de transição. Por um estreito, rochoso e mar agitado, de volta aos ventos favoráveis e com uma nova amplitude de um mar mais calmo, o Brasil colherá os resultados dessa transição difícil hoje superada. Temos certeza que esse reconhecimento que hoje aqui lhe expressamos, o Brasil inteiro se unirá para reconhecê-lo, louvá-lo e aplaudí-lo, porque é exatamente a conclusão serena e justa de admiração e aprovação que a história lhe reserva. Passados os desabores das divisões, das lutas irracionais e dos momentos amargos pelos quais o destino nos escolheu ao senhor e a nós, não se chora. Parabéns, vossa excelência, presidente. Viva o Brasil. Aplausos Nesse instante fará uso da palavra o coordenador da Frente Parlamentar Mista do Biodiesel, deputado Evandro Gussi. Excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, excelentíssimo senhor ministro, chefe da Casa Civil, ministro Padilha, doutor Diego Ferres, da Ubrabil, Alberto, da Probil. Quero saudar e também cumprimentar o ministro de Estado e Meio Ambiente, ministro Edson Duarte, também um caro amigo, cumprimentar o secretário João Vicente do Ministério de Minas e Energia, cumprimentar o Felipe Cury da Agência Nacional de Petróleo, cumprimentar também um grande parceiro no setor de biocombustíveis, Eduardo Leão, diretor executivo da Única, além de dois caros colegas, caros amigos, o deputado Arnaldo Jardim, o ícone do agronegócio brasileiro, um ícone da agroenergia e também o deputado Mauro Pereira, que consegue ter no seu coração dois dos lugares das regiões mais importantes da minha vida, como o nosso querido Oeste Paulista, de onde ele veio, e o Rio Grande do Sul, ao qual eu devo uma parte importante da minha vida e da minha formação. Sr. Presidente, as Sagradas Escrituras dizem que em uma determinada ocasião dez leprosos teriam sido curados e ao se perceberem assim, nove deles pronto correram a se apresentar ao sacerdote, a voltar às suas famílias, o que era muito compreensível, já que a rancenias e a época não era só uma doença do corpo, mas era uma doença sobretudo da sociedade e aqueles que a possuíam eram excluídos fisicamente do seu convívio familiar e assim por diante. No entanto, as Sagradas Escrituras dizem que um desses dez voltou para agradecer a cura que havia recebido. Prontamente, Nosso Senhor pergunta se não eram dez os que tinham sido curados. Para além dos aspectos religiosos, há muitos sociólogos que dizem que ali estaria uma certa estatística da gratidão, como se de alguma maneira na humanidade vigorasse um dízimo da gratidão. Apenas dez por cento das pessoas em geral seriam gratas em relação aos benefícios recebidos de alguém. Nós queremos ser, independente de certa ou errada estatística, nós queremos ser e somos hoje aquele que volta para agradecer. Agradecer não simplesmente um benefício de um setor, porque não foi isso que aconteceu. O caminho dos biocombustíveis no Brasil, hoje falamos pelo biodiesel, há pouco tempo atrás, V. Exª recebeu também uma justíssima homenagem do setor sucroenergético em São Paulo e assim de todo o setor. Somos gratos em nome dos brasileiros pelo trabalho exitoso, primoroso e abnegado que V. Exª, ao lado de um dileto time cujo capitão poderíamos sem dúvida dizer, que é o nosso querido ministro Padilha e que também ao qual nós queremos estender essa homenagem num regime de justiça. V. Exª assumiu o governo brasileiro sem dúvida no momento mais crítico da história recente do país. As turbulências que viam já havia alguns anos se acentuavam, se acrescentavam e não eram poucos os que temiam com justiça uma certa ruptura do tecido social brasileiro. É nesse momento, lembram os portugueses, os grandes protagonistas da navegação global, que é justamente a tormenta que prova o bom timoneiro. E V. Exª, provado como ouro durante o fogo, mostrou o valor que aqueles que já o conheciam há muito tempo sabiam que lhe era próprio e aqueles que lhe conheceram, sobretudo nessa jornada, passaram a nutrir a mais profunda e a mais sincera admiração por V. Exª. O seu perfil, o perfil de V. Exª, de um radicalismo democrático, eu diria, no diálogo com os cidadãos brasileiros, no respeito irretocável aos seus legítimos representantes, compostos no Congresso Nacional, lembra as mais excelsas figuras da República, mas não só dela, também do Império Brasileiro. Eu gostaria de, rapidamente, lembrar um traço de nossa história que eu sempre, do qual eu sempre me lembrei olhando o modo como o senhor tratava o Parlamento Brasileiro. Ao que consta, quando Dom Pedro II foi deposto, preso e expulso do Brasil, o Marechal Deodoro, muito ressentido, porque tinha, os seus estudos foram pagos pela despesa pessoal do Imperador, o Marechal Deodoro, o primeiro presidente da República, tinha sido instado a ir dizer ao Imperador o que logo mais lhe sobreviria. E, segundo consta, Deodoro disse, eu não irei, porque se eu disser ao velho, ele chorará e eu chorarei com ele. Dizia isso porque havia sido o Imperador às suas próprias dispensas, quem teria pagado os seus estudos durante toda a vida. Mas, ainda assim, na madrugada, porque foi assim que o Imperador foi retirado, sob pena de termos uma revolta no Rio de Janeiro, Deodoro da Fonseca manda um emissário ao Imperador que, dentro do navio, pronto para a partida, lhe trazia, lhe levava o equivalente a quatro toneladas e meia de ouro equivalentes a uma certa indenização pelos serviços prestados. E o Imperador logo perguntou, de onde vem esse dinheiro? O emissário responde, é do Tesouro Nacional. E o Imperador logo lhe contradiz, mas ele foi aprovado pela Assembleia Nacional, pelos legítimos representantes do povo? E o emissário disse, não, é um decreto do próprio Marechal Deodoro da Fonseca, então eu não posso receber, porque eu daria a minha vida para que nenhum vintém do dinheiro dos cidadãos brasileiros fosse a ele dado a qualquer destinação sem a aprovação dos seus legítimos representantes. Era tão grave e paupéria a situação do Imperador que, pouco tempo depois, a sua esposa vem a falecer em Lisboa. E tão pobres se encontravam naquele momento que o sepultamento da Imperatriz do Brasil até então foi custeado por um português rico de então. Dom Pedro II termina a sua vida num hotel de segunda ou terceira categoria em Paris. Mas um fato chama a atenção quando falece. O governo francês decide que ele seria enterrado, sepultado com honras de chefe de Estado. E, com exceção do embaixador brasileiro, mais de 300 grandes autoridades que se encontravam em Paris, todas acorreram ao sepultamento do Imperador. Bonito é, senhor presidente, que nós não esperamos e nem precisamos esperar esses momentos como do passamento do Imperador para reconhecer o valor que homens públicos têm. Vossa Excelência, no trato com o Parlamento, no zelo pelos recursos públicos, na busca pelo equilíbrio fiscal brasileiro, que tem dado as condições para nós termos hoje um horizonte de esperança de crescimento, só o fez pelo seu radicalismo democrático. Expressão que, Vossa Excelência, poderia, e se me permite, na ousadia juvenil, dizer, levar no seu coração. de fato, um democrata no sentido mais radical da palavra. Vossa Excelência, ademais, conseguiu olhar para o Brasil de uma maneira global como, talvez, nunca tenha sido feito. Quando são enumeradas as obras do seu governo, que eu estaria impedido de fazer pelo seu próprio cerimonial, que nos pediu rapidez, que, óbvio, a emoção, a gratidão, acabam traindo, às vezes, a objetividade, mas seriam tantos os caminhos pelos quais nós deveríamos circular, reconhecendo os feitos de um governo que, não obstante, curto no tempo, foi, sem dúvida, dos mais profundos e mais profícuos da história recente do Brasil. É em todas as áreas, no meio ambiente, na energia, na infraestrutura, na desburocratização, só de imaginar que os brasileiros nos órgãos públicos não dependerão mais de reconhecimento de sua assinatura, ou seja, um Brasil que confia nos seus cidadãos, só de pensar nas centenas, nas milhares, nos milhares de propriedades que tiveram os seus conflitos fundiários resolvidos, só de pensar que a Petrobras chegou às suas mãos completamente dilacerada e hoje já tem uma decolagem segura e uma promessa de voo de cruzeiro e sem pensar na agroenergia, na bioenergia e na bioeconomia brasileira. Essa que hoje é o futuro da humanidade, economia de baixo carbono, com eficiência energética, com ganhos de competitividade econômica, sem dúvida, é uma das joias da coroa brasileira que V. Exª presidiu. Temos hoje um futuro para o biodiesel. Ele que vivia os espasmos, hoje vê um cenário de previsibilidade. Para o etanol, para o biogás, para o biometano, para tantas outras oportunidades energéticas que polulam o Brasil afora, temos, sem dúvida, o melhor, mais importante programa que é o RenovaBio. Que, na generosidade de V. Exª, e do ministro Padilha, depois de todos os profundos estudos feitos pelo Ministério de Minas e Energia, Ministério das Relações Exteriores, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Agricultura, da Ciência e Tecnologia, permitiram que um jovem parlamentar pudesse ter a honra de ser o seu autor. Embora não seja, e é um título que eu rejeito sempre, o seu pai, porque somos todos nós o pai do RenovaBio. Graças ao seu empenho inequívoco, forte, de uma liderança inquestionável, conseguimos aprová-lo em 28 dias nas duas casas do Congresso Nacional, constituindo um recorde. V. Exª sancionou também num prazo recorde, deu início à regulamentação com os cidadãos brasileiros na nossa querida Ribeirão Preto e de lá para cá o RenovaBio só vem crescendo, só vem amadurecendo e cada vez mais crível. Sr. Presidente, em geral, nós sabemos que a política não é julgada por eleições, ela é julgada pela história. Sem dúvida, um dos maiores estadistas do século XX, Winston Churchill, perdeu as eleições depois de ter ganhado a Segunda Guerra Mundial. No entanto, V. Exª, acho que pode se considerar um homem agraciado, um homem abençoado, porque o Brasil não está esperando terminar o mandato de V. Exª, para perceber o nível de coragem, o nível de abnegação e, sobretudo, o nível de amor que V. Exª nutriu, nutre e, sem dúvida, nutrirá até o seu último dia por essa pátria. Prova disso é o número enorme de membros do seu staff que hoje é aproveitado no governo federal, em inúmeros governos estaduais, entre eles o Estado de São Paulo que recebe nada mais e nada menos de quatro ex-ministros de V. Exª. Ou seja, isso é a prova de um governo que deu certo. Um governo que mais do que dar certo tem hoje as suas principais pautas lançadas como sementes e digo isso em relação à reforma da Previdência, pela qual V. Exª tanto lutou, tanto sofreu e pela qual tanto foi injustiçado. Mas é assim também com árvores frondosas. Às vezes, não são elas mesmas a oferecer os frutos. Elas, muitas vezes, se dignam a lançar as sementes que, em terrenos, às vezes, mais férteis, poderão, aí sim, nutrir aqueles que delas dependem. Sr. Presidente, eu, sem dúvida, como membro do Parlamento até 31 de janeiro, me sinto um privilegiado de ter servido a minha pátria, servido o meu país, eu posso lhe dizer que a política, eu gostaria de ter oferecido à política um pouco do muito que ela me ofereceu, a oportunidade de conhecer homens e mulheres extremamente valorosos, de perceber que nosso país não nasceu ontem e que não terminará amanhã. Foi uma honra, sem dúvida, a partir do Parlamento, mas, de alguma maneira, ter servido o governo de V. Exª. Muito obrigado, sobretudo, pela amizade com quem tem me brindado. Obrigado a cada um, cada uma das senhoras que honram com a sua presença essa noite. Uma boa noite a todos. Obrigado. Nesse momento, o presidente da República, Michel Temer, recebe das mãos do deputado Evandro Gussi, acompanhado do presidente da UbraBio e do conselheiro da AproBio, troféu alusivo às contribuições do governo Michel Temer ao desenvolvimento do setor do biodiesel no Brasil e à sanção do RenovaBio, a Política Nacional de Biocombustíveis. senhoras e senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Michel Temer. Eu quero cumprimentar o Evandro Gussi, cumprimentar o Juan Diego, presidente da União Brasileira e biodiesel e bioquerosene ao Brabio, o Alberto Borges de Souza, diretor do Conselho da Associação dos Produtores de Biodiesel do Brasil, em nome naturalmente de quem eu cumprimento os demais representantes do setor do biodiesel. Também quero cumprimentar o Eliseu Padilha, o Edson Duarte, os meus amigos Arnaldo Jardim, Mauro Pereira, os senhores e as senhoras e evidentemente eu devo começar agradecendo a gentileza desta homenagem e ao agradecê-lo quero reiterar naturalmente a minha saudação à União Brasileira do Biodiesel, à Associação dos Produtores, ao deputado Evandro Gussi e a todos os amigos e amigas aqui presentes. E quero naturalmente dizer que todos os oradores foram generosíssimos comigo, mas enquanto eu os ouvia eu dizia interessante uma coisa é ser conhecido, outra coisa é depois de conhecido ser reconhecido. E é interessante que nós temos uma longa vida pública e nesta longa vida pública evidentemente o conhecimento se acentuou, especialmente quando cheguei à presidência da República. Mas é curioso, até eu registro o fato e me permitam a informalidade do discurso, da fala, mas é interessante que quando o governo começa a acabar ninguém mais te procura, não é? A história do café frio é uma verdade absoluta, aliás, alguns até dizem, alguns se surpreendem, porque lá na minha sala o café ainda é quente e vem água, porque as pessoas dizem nem água muitas vezes servem nos últimos tempos. foi muito bem. Eu, graças a Deus, além de, não é, dizer que lá o café ainda é quente, olha que falta pouco tempo, não é? Mas nesses últimos dias, do mês passado para cá, eu tenho me surpreendido agradavelmente com as homenagens todas que nós temos recebido e daí eu ter usado a palavra reconhecimento, porque eu percebo que nós fizemos o correto para o Brasil. Até interessante, há tempos atrás eu sempre menciono esse fato, nós temos, não é, Padilha, o Conselhão, o Conselho Econômico e Social e logo numa das primeiras reuniões um dos participantes disse o seguinte, olha aqui, Temer, presidente, aproveite a sua impopularidade e faça tudo o que o Brasil precisa. E eu fiz. essa é a grande realidade, não é? E é interessante que, e se me permitem, um brevíssimo relato, não é? O Evandro já o fez, o Juan Diego já o fez, o Alberto Borges, não é? Mas é interessante, eu verifico que a sensação que eu tenho é que nós colocamos o Brasil no século XXI. Até o momento que nós estávamos para assumir a presidência, eu penso que o Brasil estava no século XX. Por isso que eu me regozijo por ser chamado muitas vezes de um presidente reformista, de um presidente que teve a coragem de fazer reformas indispensáveis dispensáveis para o país. E quando não as conseguiu, colocou-as na pauta política do país, não é? Então, digo eu, logo que nós chegamos, o que aconteceu, Evandro? Nós verificamos que o déficit era extraordinário, 179 bilhões de reais. E logo propusemos um chamado teto dos gastos públicos, partido de uma concepção frugal, trivialíssima, ou seja, de que ninguém pode gastar mais do que ganha. Estou na minha casa, estou na minha casa, ganho 10 mil e gasto 20 mil todo dia, todo mês, é claro, e daqui a alguns meses eu terei problemas. A nossa casa é o Brasil, se eu ganho, se eu arrecado tanto, mas gasto quatro, cinco vezes mais, é claro que o Brasil vai se endividando e criando os mais sérios problemas para a sua população. Então, partindo desta trivialidade é que nós propusemos ao Congresso Nacional o teto dos gastos públicos. E aqui, eu aproveito as palavras do Evandro, eu, aliás, apreciei muito essa história que você contou, Dom Pedro II, porque na minha cabeça também, sem nenhuma comparação, na minha cabeça também a democracia não existe sem o Parlamento. Então, se você quiser viver um sistema democrático, você tem que fazer do Parlamento o seu parceiro. E eu, que passei 24 anos no Parlamento brasileiro, eu sempre percebia que o Parlamento, e olha que eu fui três vezes presidente da Câmara dos Deputados, mas o Parlamento era tido como uma espécie de apêndice do Poder Executivo. E digo apêndice do Poder Executivo, e faço aqui um pequeno corte, porque nós temos no Brasil uma ideia muito acentuada de centralização. É interessante, é fruto, na verdade, até da nossa história. Quando você vai lá para o Brasil Colônia, o que tivemos? Tivemos capitalismo hereditário, depois governo geral, não é? Quando veio o Império, tivemos um Estado unitário. Quer dizer, a nossa ideia de centralização em torno de um núcleo federal, de um núcleo federal não, do núcleo nacional, não é? Sempre vem lá do Brasil Colônia, sempre foi assim. E é interessante, eu me permito dizer aos senhores e senhoras, o seguinte, a nossa história constitucional revela precisamente isso, vocês vejam, foi mencionado aqui o primeiro presidente de Odor da Fonseca, Constituição de 1891, mas, quanto tempo durou a de 91? Até 30, porque em 1930, nós, brasileiros, com a nossa vocação centralizadora, começamos uma centralização, não é? E, e, olha, com vários conflitos de 91 a 1930, os mais variados conflitos nacionais, não é? Quando chega a 30, vem a Constituição de 34, a Constituição de 37, mas nós vigoramos um sistema mais centralizado de 30 a 45. 45, muito bem, retornamos à democracia, lá vem uma nova Constituição, a Constituição de 10 de setembro de 46, e daí, muito bem, democracia, mas o que aconteceu de 46 e 64? Os mais variados dramas institucionais, crises as mais variadas, e a nossa vocação centralizadora, disse, vamos centralizar tudo outra vez, e centralizamos em 1964. 64, perdurou até 88. Quando chega em 88, vamos descentralizar, vamos fazer uma federação verdadeira, vamos fazer uma democracia, vamos sair desse sistema mais centralizador e, quem sabe, até autoritário. Viemos Constituição de 88, e conseguimos construir um Estado que, na verdade, aqui, toda modéstia de lado, mas eu acho que o meu governo, nosso governo, conseguiu dar vitalidade, conseguiu dar vida à Constituição de 88, porque a Constituição de 88, ela exige um diálogo como requisito para o governo, diálogo que se inicia entre o Executivo e o Parlamento, não é? E este diálogo eu estabeleci, porque eu vou dizer a vocês, aos amigos e amigas, não é fácil conseguir uma emenda constitucional para dizer que se vai gastar menos, porque a nossa tendência sempre é querer gastar mais, não é? Eu próprio, como governante, apreciaria imensamente gastar a vontade, mas o que é que eu fiz? Eu me auto-restarei, restringir no nosso governo e nisso, em face do diálogo, diálogo estabelecido pelo texto constitucional, nós, o Congresso aprovou por uma maioria significativa e foi uma coisa, eu vou tomar um tempinho de vocês, mas vou aproveitar para contar do meu governo, não é? Foi uma coisa, digamos, séria que nós fizemos, porque nós, quando detectamos um déficit de 179 bilhões, nós dissemos isso não se resolve de um ano para o outro, então nós propusemos uma emenda que tem um prazo de 20 anos para fazer empatar o que se arrecada com aquilo que se gasta, não é? Mas podendo ser revisado em 10 anos. Pois, muito bem, o que aconteceu? Já no primeiro momento, diálogo feito com o Congresso Nacional, nós já no primeiro ano, em 2016, quando nós apanhamos chegamos em maio de 2016 com um PIB negativo de 5,9%, logo no final do ano, o PIB negativo já era menos 3,6%. E, a partir daí, nós, com o diálogo que tivemos, quando chegou no final de 2016, já não era 179 o déficit. Nós conseguimos fazer tudo o que era possível e, ainda assim, economizar cerca de 20 bilhões de reais no ano seguinte. Disseram, bom, vamos estabelecer um déficit para 2017, sim, 2018, aliás. Vamos estabelecer um teto de 159 bilhões. Pois, muito bem, nós estamos chegando ao fim do ano com um déficit menor de cerca de 139 bilhões, portanto, 20 bilhões a menos. A confirmar que daqui a 10 anos talvez consigamos fazer a revisão, não precisa esperar os 20, e tenhamos um país em que aquilo que você ganha é aquilo que você, as que você gasta é aquilo que você arrecada. Mas nisto, meus amigos, minhas amigas, foi fruto do diálogo com o Congresso Nacional e diálogo com a sociedade. Porque o diálogo da sociedade é que permitiu que nós fizéssemos uma modernização trabalhista que era esperada anos e anos seguidos e não se conseguia. Foi o diálogo com a sociedade, com a área educacional que nos permitiu fazer uma reforma do ensino médio, porque eu me recordo quando o presidente da Câmara, em 1997, já se falava em reforma do ensino médio e nunca se fez. Quando nós chegamos ao governo, conseguimos realizar a reforma do ensino médio. Convenhamos, como lembrava o Evandro, empresas estatais como Petrobras, mesmo Banco do Brasil, mas Petrobras especialmente, que era um orgulho nacional, era quase há 3, 4 anos atrás, uma espécie, se me permitem, na palavra mais forte, era quase um palavrão. E nós, hoje, a Petrobras está novamente reconhecida nacional e internacionalmente, porque nós fizemos aprovar no Congresso Nacional uma lei que disciplina a direção das estatais. O Banco do Brasil, vou dar mais um exemplo para os senhores, estou falando mais rapidamente para não cansá-los. para dar mais um exemplo, o Banco do Brasil, quando chegamos, a ação valia 15 reais, hoje vale 45 reais, portanto, o patrimônio público aumentou três vezes, se era 35 bilhões, passou a ser 110 bilhões de reais o patrimônio público. Tudo isso, como disse o Evandro, disseram todos, num governo de menos de três anos, dois anos e sete meses. Interessante, de um lado, o diálogo, de outro lado, a ideia da responsabilidade e responsabilidade de um lado social, de outro lado fiscal. A fiscal veio por essa questão que estou acabando de mencionar, relativa ao teto dos gastos públicos, mas a social, nós não abandonamos, ao contrário, nós aprimoramos, nós sabemos que nós temos gente pobre no país. Por isso, é interessante, o Bolsa Família e aqui eu faço mais um corte, todo governo que chega, ele quer destruir tudo que o governo passado fez. Eu não fiz isso, os programas que eram úteis, eu mantive, e sobre mantê-los, eu ainda os valorizei. Então, quando chegamos, por exemplo, Bolsa Família, ainda é um programa que tem uma certa natureza assistencial, porque, por incrível que pareça, ele visa a dar alimento para a pessoa que vive miseravelmente, é a pobreza mais absoluta, absoluta. Quando chegamos, havia dois anos e pouco que não se dava aumento ao Bolsa Família. Nós demos um aumento ao Bolsa Família numa vez e, sequencialmente, demos um novo aumento acima da inflação. Mas tínhamos a convicção de que não basta ter o Bolsa Família, era preciso fazer com que as pessoas tivessem inclusão social e o simples Bolsa Família não dava inclusão social. Por isso, nós lançamos um programa chamado Progredir, que consiste singelamente no seguinte, nós reunimos empresários, banqueiros, etc., e pedimos que contratassem filhos de Bolsistas Família. E, a esta altura, mais de 200 mil jovens estão contratados pelas várias empresas, portanto, fazendo uma verdadeira inclusão social. Aí, a chamada responsabilidade social. Olha, outra coisa, no tópico da responsabilidade social, nós abrimos no BNS, em um dado momento, um crédito de 3 bilhões de reais para fornecer empréstimos até 15 mil reais, até 15 mil reais, para pessoas que ganham até 400 reais. Sabe o que aconteceu com esses 3 bilhões? Gerou empréstimos que alcançaram 1 milhão e 200 mil pessoas. Tão logo, se esgotaram, é para o sujeito um cabeleireiro, um carrinho de pipoca, uma pequena coisa de alimentação, não é? Quando isto acabou, eu disse, vamos abrir mais um crédito de 4 bilhões de reais. E nós abrimos esse crédito, meus amigos e minhas amigas, abrimos esse crédito que agora já está alcançando quase 2 milhões e meio de pessoas que estão obtendo esses créditos. Por isso que a recuperação do mercado de trabalho, e quando digo mercado de trabalho, ou seja, eu digo aqueles que não trabalhavam e passaram a trabalhar, e nisso eu incluo duas categorias, aqueles que têm carteira assinada, e veja que só neste ano nós vamos a mais de 850, 900 mil carteiras assinadas, mas quase 1 milhão e 800 mil postos de trabalho. Os postos de trabalho são esses que eu estou mencionando. Você deu chance para que pessoas com pequenos empréstimos pudessem se estabelecer com uma determinada atividade. O varejo cresceu, os supermercados cresceram, não foi sem razão que há tempos atrás, e aqui falando das homenagens, a Associação Nacional de Casas, de Materiais de Construção, prestou-me uma grande homenagem em São Paulo, reuniu mais de 1.500 pessoas para dizer, olha, nós crescemos no primeiro ano 4%, agora crescemos mais 4% e estamos crescendo. Não foi sem razão que recentemente a Associação Brasileira de Supermercados, também de igual maneira, fez uma homenagem extraordinária pelo que nós fizemos pelos supermercados, porque eu permiti aqui a modernização, que eles trabalhassem sábados e domingos. Isto significa mais emprego, porque as pessoas se revezam no próprio emprego e eles cresceram também percentualmente, significativamente. vejam, por exemplo, o que aconteceu no setor automotivo. O setor automotivo estava derrado, quase destruído. Hoje, aumentou cerca de 42% o setor automotivo, carros, automóveis, enfim, caminhões, etc. Tudo isso fruto deste panorama que nós construímos no país. Agora, para finalizar, já vim, pelo menos, exagerando um pouco, mas para finalizar, a questão do biocombustível, do biodiesel, desta coisa extraordinária que tem sido, viu, Evandro, tem sido objeto, ainda agora, no G20, em Buenos Aires, quatro chefes de Estado me falaram desta conquista que nós fizemos aqui no Brasil. E não é sem razão que está aqui o Edson Duarte, que é do meio ambiente, porque isso também favorece o meio ambiente. Foi algo muito bem pensado, até mesmo, nesse setor. e, aliás, mais um caso, já termino logo, mais um caso. Num dado momento, detectei que havia contas inativas do Fundo de Garantia para o Tempo de Serviço. Quem é que desfrutava desse dinheiro? O Poder Público. Eu disse, meu Deus do céu, com famílias aqui passando dificuldades, trabalhadores, não é? E esse dinheiro sendo desfrutado apenas pelo Poder Público, vamos liberá-lo. E liberei as contas inativas que colocou no mercado 44 bilhões de reais. sobre mais, nós dissemos, vamos melhorar o rendimento do Fundo de Garantia por tempo de serviço e dobramos o rendimento. E a dobra desse rendimento permite que, como permitiu agora, seis meses atrás, que nós entregássemos seis bilhões de duzentos milhões, metade dos rendimentos ficam no banco, a outra metade distribuída para os trabalhadores. o PIS-PASEP, convenhamos, quando chegou à Constituição de 88, o PIS é a contribuição dos trabalhadores da iniciativa privada e o PASEP dos trabalhadores do setor público. Isso parou em 1988, em 5 de outubro de 88. Dinheiro lá, depositado, não é? Quando o dinheiro é do trabalhador. Liberamos. O PIS-PASEP está colocando no mercado mais de 20 bilhões de reais. Então, são atos aparentemente singelos que trouxeram uma nova fisionomia para o Brasil. Mas aqui, eu quero fazer um registro. Em todos os locais onde eu vou, eu percebo um otimismo extraordinário com o Brasil nas viagens internacionais, um interesse pelo Brasil de investir no nosso país e entusiasmados. Quando eu falava com o presidente Macri há tempos atrás, lá em Lima, ele me disse, o Temer, como é que você conseguiu fazer a reforma trabalhista e essa inflação, convenhamos, a inflação, a inflação caiu de 10,28% para menos de 4%, os juros de 14,25% para 6,5%. Quando eu falo nisso, isso tem significado no tocante à dívida pública, porque se o juros é de 14,25%, a dívida pública aumenta enormemente. Se é 6,50%, é menor a dívida, não é? Então, tudo isso nós conseguimos fazer neste curtíssimo período. e vou dizer uma coisa, eu sinto que no Brasil nós somos um pouco pessimistas. Interessante, nós ao invés de nos envaidecermos, de dizer, estamos crescendo, o Brasil tem potencialidades extraordinárias, nós somos um celeiro que alimenta o mundo, no setor agropecuário, no setor do agronegócio, o celeiro que alimenta o mundo. Ainda há poucos dias, numa reunião do BRICS, lá antes do G20, eu até pedi do Padilha e do Turra, eu tive a oportunidade de conversar um pouco com o presidente Xi Jinping da China, lá houve peste suína, e eu disse, presidente, nós queremos aumentar as nossas cotas de carne suína para a China. Ele mandou anotar imediatamente, vai examinar. Então, nós estamos podendo alimentar o mundo e nós não podemos ter pessimismo, porque o pessimismo traz más energias, não é verdade? O otimismo traz, carrega boas energias. Então, eu sou cada vez mais otimista. Aliás, quando eu recebo uma homenagem desta natureza, é claro que eu digo, puxa, valeu a pena, valeu a pena fazer o que nós fizemos, porque eu saio do governo daqui a um mês com a alma confortada, eu saio animado, animado naquela expressão que eu digo, que vem de ânima, quer dizer, vem de alma, não é? Eu saio com a alma envaidecida, entusiasmada, não é? E por isso que eu quero dizer aos senhores e às senhoras que, sem embargo, e trabalhado às oito, às dez, onze horas da noite, todo dia, momentos como esse são extremamente compensadores e olhe que não foi fácil. Primeiro, a oposição política que se fez ao meu governo, foi feroz, não foi brincadeira, mas eu ignorei, nós ignoramos. Depois, a oposição moral, que quando perceberam a tentativa para derrubar o governo, vocês todos acompanharam, a tentativa foi cruel, feroz. Aliás, alguém me dizia hoje, apresado Juan, apresado Alberto, apresado Evandro, que jamais um presidente foi tão atacado, embora todo presidente seja, mas tão atacado, tão vilipendiado como o nosso governo. Mas nós resistimos e nós estamos terminando o governo, graças a Deus, vitoriosos, e vitoriosos especialmente pelo apoio que os senhores dão. Por isso, eu vou terminar, ao invés de pedir aplausos a mim, pedir aplausos aos senhores e às senhoras que fazem a construção do nosso país. Muito obrigado. Obrigado. Está encerrada esta cerimônia. Convidamos todos para o jantar em homenagem ao senhor presidente da República. Nós acompanhamos ao vivo de Brasília a homenagem ao presidente Michel Temer, oferecida por representantes do setor de biodiesel no país. Uma resolução do Conselho Nacional de Política Energética, publicada no mês passado, definiu o cronograma de aumento gradual do volume obrigatório de biodiesel no óleo diesel vendido no Brasil. Em seu discurso, o presidente Michel Temer destacou a importância de uma maior utilização de combustíveis renováveis. Temer também ressaltou ainda as reformas realizadas pelo seu governo, sempre por meio do diálogo com o Congresso e com a sociedade. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música